Passar na Anbima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e você tá numa playlist sobre tributação. Olha, fala sério, hein? Uma playlist com tudo que você precisa saber sobre tributação. Este vídeo é o vídeo de Comicotas. Então, meu caro, meu nobre gafanhoto, minha nobre gafanhota, se você é novo ou nova aqui, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, porque você vai aprender tudo o que você precisa sobre tributação e hoje eu vou falar sobre Comicotas. Beleza? Seguinte, esse vídeo está sendo publicado hoje, no dia 31 de maio de 2019. E eu prometo, se você ficar comigo até o final, nunca mais na sua vida você vai esquecer o tal do Comicotas. Então fica comigo nesse vídeo. Pra eu te explicar como é que funciona o Comicotas, eu vou ter que chamar a minha super power, poderosa editora aqui pra ela me ajudar. Ô, Banda, você me ajuda aí? Colocando uns desenhos aqui? É claro. Valeu. Seguinte, vamos pensar no investidor. O investidor é aquele cara que tem uma grana e ele quer investir. Ele tem duas possibilidades. Possibilidade número um, tá? É comprar investimento de renda fixa. Então, esse investidor pega o dinheiro dele e compra um ativo de renda fixa qualquer. Um CDB, LCI, LCA, título público, CRI, CRA, DB, enfim. Um ativo de renda fixa qualquer. Ele vai lá, compra, tá no nome dele, tá bonitinho. Se você viu o último vídeo da nossa playlist que eu falava de renda fixa, você lembra que renda fixa tem o quê? Vencimento. E que no vencimento precisa pagar imposto. Certo? Então o que vai acontecer? Esse cara vai lá, pega o dinheirinho dele, compra esse título. Esse título vence. No vencimento, necessariamente, esse cara precisa resgatar a grana dele e, com isso, esta grana que vem resgatada tem rendimento e, portanto, paga imposto. É assim que o negócio funciona quando você vai comprar ativos no mercado financeiro. Certo? Agora, este cara, ao invés de comprar esses títulos, ele vem aqui e coloca o dinheiro dele no fundo. Como é que funciona a dinâmica do fundo de investimento? O investidor coloca o dinheiro no fundo de investimento e, no fundo de investimento, tem um gestor que pega esse dinheiro e compra esses ativos no mercado financeiro, em nome do fundo. O que acontece é que esse investidor que entrou no fundo, ele não tem prazo para sair do fundo. Ele pode ficar no fundo a vida inteira. Ele pode ficar 500 anos lá no fundo que ele não precisa sair. Agora, se ele não precisa sair, então quer dizer que ele não vai pagar imposto? É, pois é, então. Só que, olha só, mais importante do que essa dinâmica é a seguinte, que dentro da carteira do fundo que o gestor compra os ativos, esses ativos têm vencimento e, portanto, têm rendimento e, portanto, precisa ser recolhido imposto. Então, olha a dificuldade do gestor, do administrador do fundo. Por um lado, o fundo compra ativos que têm vencimento, que têm rendimento e que, portanto, têm imposto. Por outro lado, ele tem um investidor que pode ficar dentro do fundo para o resto da vida. Percebe? O que eu quero que você entenda é o seguinte, o fundo é só um veículo para o investidor acessar os ativos e o fundo não tem vencimento. Se a gente está falando especificamente de fundo aberto, eu não tenho vencimento. Esse investidor pode ficar aqui para o resto da vida. Como seria, então, tributar esse investidor se ele não sai do investimento? Aí a Receita Federal, que manja dos Paraná e dos Impostos, falou o seguinte, ó, vamos criar um negócio chamado antecipação de imposto de renda. E a gente pode fazer isso periodicamente. Então, no último dia útil do mês de maio e no último dia útil do mês de novembro, nós vamos pegar e recolher o imposto de renda desse cara, porque eu não sei quando ele vai sair do fundo. Então, ela vai recolher o imposto de renda dele. Beleza? Por isso que existe. Eu costumo falar o seguinte, se você entende o porquê das coisas, fica muito mais fácil você entender a coisa em si. Então, essa é a dinâmica do Tomicotas, é por isso que existe. Agora tem mais uma coisa. Lembra que na renda fixa, a gente tem a tabela regressiva de imposto de renda? Qual é a alíquota que a gente vai aplicar aqui no Tomicotas? Você sabe quanto tempo que o investidor vai ficar? Nem eu. Então, como eu não sei qual é a alíquota, quanto tempo ele vai ficar, e, portanto, qual é a alíquota devida dos investimentos dele, eu vou cobrar pela menor alíquota. Por quê? Imagina que a Receita fala assim, olha, eu vou cobrar pela maior alíquota, que é R$22,5. Aí o sujeito fica lá 5, 10 anos no fundo. Aí na hora de resgatar a Receita fala, eita, eu cobrei mais imposto, eu vou ter que restituir ele. Não. Então ela cobra pela menor alíquota. E aí anota isso. Comicotas tem alíquota fixa. Beleza? Alíquota fixa. Não muda alíquota de comicotas. Se for fundo de curto prazo, a alíquota do comicotas é 20% e fim de papo. Não tem conversa. Ah, mas não. É 20. Não vai mudar. Se for fundo de longo prazo, a alíquota é 15%. Sempre, sempre. Ah, mas ele tá só um dia no fundo e passou pelo comicotas. 15%. Ah, ele tá 20 anos. 15%. Não muda. Beleza? O que muda é a alíquota no resgate, que aí é a alíquota complementar. Neste vídeo, eu queria que você entendesse a dinâmica. Por que que existe o comicotas? Como o comicotas é cobrado? Assim vai ficar fácil você entender isso, sacou? Beleza? Então, hoje é dia de comicotas. E você já pensou por que que esse negócio chama comicotas? Deixa eu te explicar mais essa. Quando o investidor coloca o dinheiro dele no fundo, ele compra cotas deste fundo que serão valorizadas ao longo do tempo. No dia da tributação deste imposto de renda, esta cobrança, ela pega um pedaço da cota desse investidor e rebassa pra Receita Federal. Então, o investidor tem menos cotas. A cota se valoriza, ele ganha dinheiro com isso, a cobrança cobra quantidade de cotas. Por isso chama comicotas, porque ele, ó, come as cotas do fundo. Beleza? Então é isso sobre comicotas, que eu queria que você aprendesse pra nunca mais errar na sua vida. E se você gostou deste vídeo, deixa aquele joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!